Olá, eu sou a Sônia dos DelfiSins. Hoje vamos fazer este lambinho de porco com mostarda e mel. Uma combinação maravilhosa. Vou ver como é simples de sobreparar este prato e todos vão querer repetir. Vamos lá? Numa taça, vamos colocar 3 colheres de sopa de mel. 4 colheres de sopa de mostarda de grão e 2 colheres de sopa de alecrim picado. E vamos misturar bem. Reservamos. Vamos preparar o lambinho de porco, o qual vamos temperar com 1 colher de café de sal e pimenta. E vamos envolver o lambinho com a mistura de mel e mostarda. Regamos um fio de azeite e juntamos ainda vinho branco. Levamos ao forno a 180 graus por 30 minutos. Está na hora de servir o lambinho fatiado, o qual vamos acompanhar com rúcula e vamos regar o lambinho com um fio de mel e decorar com alecrim picado. Regamos ainda um fio de azeite por cima da rúcula. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.